A ordem previamente estabelecida da pauta, vamos ao item 1, que trata do processo 48.500.0026.94, 2018-42, cujo assunto é o reajuste tarifário anual de 2018 da Maxfield Marim, Companhia Limitada, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018. O relator é o diretor André Pepton da Nóbrega, que não está presente nessa reunião, tendo em vista ao gozo de férias, e o voto assim será lido pelo diretor Tiago de Barros Correa. Então, a Maxfield Marimcia, Maxfield Marimcia, é concessionária do Serviço Público da Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 11,5 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 23,7 milhões de reais. No processo tarifário de 2017, as tarifas da Maxfield Marimcia foram, em médias, reajustadas em 5,44%, conforme consta a resolução homologatória de 2.270. Em 18 de junho de 2018, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André Peptoni. A superintendência de gestão tarifada, por meio da nota técnica 160, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da Maxfield Marimcia. E no dia 11 de julho, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Maxfield Marimcia as planilhas finais de cálculo do reajuste, conforme dispõe a resolução normativa 652. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, coincida a minuto de resolução e a chancelou, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste tarifário anual da RTA, que é a RTA da Mux Energia, conduzirá a casa aprovada pela diretoria ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 17,92%, sendo que os consumidores de alta tensão vão perceber um aumento de 20,97% e os consumidores de baixa tensão de 15,92%. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Então, os encargos setoriais representam 6,9 pontos percentuais desse aumento. O custo com a transmissão 3,33 pontos percentuais. O custo da aquisição de energia foi negativo, menos 3,20. Os custos da distribuição somente 0,44 pontos percentuais e um efeito de 9,38 pontos percentuais de componentes financeiros desse exercício positivo. E a retirada do financeiro do exercício anterior também positiva de 0,55 pontos percentuais. Então, mais da metade são efeitos financeiros. Em a parcela A da MUX, é responsável por 7,54 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário e valor total dos encargos setorais correspondente ao efeito médio de 6,9 pontos percentuais. Destaque-se o aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente das homologações das cotas anuais de CDE para 2018, conforme a resolução homologatória 2.358 de 2017, que contribuiu para um aumento médio de 2,26 pontos percentuais. Registre-se a introdução também do encargo de serviço sistema OSS e do encargo de energia de reserva na cobertura tarifária a partir desse reajuste. Custos que passaram a ser cobrados à concessionária a partir de agosto de 2017, tendo em vista sua adesão à Câmara de Comercialização de Energia. Dados encargos, contribuíram para um efeito médio de 3,27 pontos percentuais. Os custos de transmissão impactaram com 3,83 pontos percentuais. O efeito positivo é resultado do aumento das tarifas do sistema de distribuição da TURG da Rio Grande de Energia, RGE, com o qual a concessionária possui contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD. O custo de compra de energia impactou o reajuste negativamente em 3,20 pontos percentuais e contribuiu para esse efeito negativo o fim do suprimento de energia pela RGE, o qual foi substituído integralmente por contratos bilaterais com a copel geração e transmissão, com a tarifa mais baixa. A queda do preço médio do mix de energia causada pelo fim do suprimento, mas que compensou o aumento do custo unitário da energia, por exemplo, de Itaipu, provocada pela alta do dólar americano no período. Em relação à parcela B, esses custos tiveram impacto de 0,44 pontos percentuais. E para atualizar a parcela B, utilizou-se a variação acumulada de julho de 17 a junho de 18 do IPCA, que foi de 4,39%, subtraída do fator X de 5,45%. No cálculo do fator X, foi utilizado o componente T, definido na última revisão tarifária da muxa energia, de 4,35%. Já o valor dos componentes PD e Q do fator X aplicados na atualização da parcela B, calculados conforme a metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORED, foram de 1,29% e menos 0,19%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo na composição da receita distribuidora, sem ricos contributos. Então, o custo da energia correspondeu por 38,2% da tarifa, o custo de transmissão 18,9%, os encargos setorais 21,2% e a distribuição 21,6%. Quando a gente considera os tributos, os tributos respondem por 31,3%, o ICMS 26%, o Piscofim 5,3%, o custo de transmissão passa a ser 13%, os encargos setorais 14,6%, a distribuição 14,9% e os custos com a questão de energia 26,3%. Quanto aos componentes financeiros a serem repassados no próspero tarifário, destaca-se a CVA em processamento, energia, com impacto de 5,69 pontos percentuais e a CVA em processamento em cargos, com impacto de 1,08 pontos percentuais, além da previsão do risco hidrológico que teve um impacto de 3,24 pontos percentuais. O gráfico 5 demonstra a evolução da tarifa B1 residencial das concessionárias nos últimos 10 anos, a variação do GPM foi de 70,39%, do IPCA 70,63% e a da tarifa B1 54,2%, portanto caminhando por baixo dos índices oficiais de inflação. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela CCE à MUX Energia em relação à competência entre julho de 18 e junho de 19 é de R$ 54.750,60. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre julho de 17 e junho de 18. Então, com base na exposição do voto do diretor André, considerando que com os processos 48.500.0026.94.2018 de julho de 1942, o diretor André vota pela emissão da resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da MUX Field Marine Companhia Limitada, MUX Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,92%, sendo 20,97% para os consumidores em alta tensão, 15,92% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da MUX Energia, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 54.750,60 da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à MUX Energia, de modo a custo chegar aos descontos e tirados da estrutura tarifária. É o voto do diretor André em discussão. Em votação. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por aprovar e emitir a resolução homologatória na forma da minuta em anexo, que homologa o índice de reajuste tarifário anuais às tarifas da MUX Energia, vigorar a partir de 22 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,92%, sendo de 20,97% para os consumidores em alta tensão e de 15,92% para os consumidores em baixa tensão, além de fixar as tarifas do sistema de distribuição, as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da MUX Energia, aprovar os valores de encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva e homologar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela CCE à MUX Energia, de modo a custear os descontos e retirar a estrutura tarifária. Próximo item.